São Paulo recebe uma das mais emblemáticas e abrangentes feiras de alimentos e bebidas do mundo, a Anuga Select Brasil 2024. Com sua reputação consolidada ao longo dos anos, a Anuga é conhecida por atrair os principais players da indústria alimentícia, oferecendo uma plataforma incomparável para networking, exposição de produtos e discussão sobre as últimas tendências do setor. Em sua quinta edição, a mostra reúne lançamentos, novidades e inovação de setores que movimentam a economia do país. A expectativa da organização é ultrapassar a marca dos 16 mil visitantes ao longo dos três dias de evento. Um dos pontos altos da Anuga Brasil é o seu ambiente especialmente preparado para apresentar e reunir potenciais oportunidades de negócios, possibilitando o contato direto entre vendedores e compradores. Empresas chinesas mostram sua força participando ativamente desta edição da feira. Cerca de 30 expositores reforçam o crescente papel da China no mercado internacional de alimentos. Brasil é um mercado muito importante para nós, porque as pessoas aqui gostam da Suíça. E também tem uma grande população. Por isso, nós pensamos que o mercado brasileiro é o nosso lugar mais importante para a empresa, o mercado internacional de produtos. Então, isso é um mercado muito importante para nós. Então, é por isso que nós vimos aqui. Então, o segundo lugar é o Anuga Show. Nós vimos com o Anuga. O Anuga é o mosto poderoso show no mundo. Nós respeitamos o Anuga. Então, nós sabemos que, de acordo com o Anuga Show, nós podemos encontrar um monte de fio, nós podemos encontrar um monte de nossos clientes, nós podemos mostrar as nossas empresas aqui. Então, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos esperando que nós temos mais clientes, nós encontramos os melhores clientes, nós podemos construir as nossas empresas no Brasil. Para os visitantes, a participação das empresas chinesas da Anuga oferece uma oportunidade única de explorar as tradições culinárias e as inovações tecnológicas que moldam o futuro da indústria de alimentos. Além disso, proporciona uma visão abrangente das tendências emergentes e das oportunidades de colaboração em um mercado alimentício em constante evolução. Então, é a primeira vez que eles vieram para cá, no Brasil. Esses anos, o Brasil está crescendo muito. Então, eles fazem... como que fala? Eles têm muita curiosidade de conhecer aqui. Então, essa vez, eles vieram para cá para ver como que está o mercado brasileiro, para conhecer, como é a vivência do brasileiro também. E sim. Enquanto os participantes exploram os corredores repletos de sabores e culturas diversas, fica evidente que a colaboração internacional continuará a impulsionar a inovação e a excelência na produção de alimentos em escala global. A Anuga Select Brasil, ela é a filha da nossa feira mãe, que é a Anuga em Colônia. Então, realmente, por conta desse embasamento da Anuga de Colônia, que acontece há mais de 100 anos, nas tardes de Colônia, em Alemanha, a gente tem esse viés muito forte internacional. Chineses participam com a gente desde a primeira edição e vem crescendo, inclusive, a cada edição. Então, se não me engano, acredito que lá em 2019, na nossa primeira Anufu de Brasil, eles estavam com cerca de 30 a 40 metros quadrados. E hoje a gente vê o engajamento dos chineses por conta de toda essa rede, esse networking, esse worldwide thinking da marca mãe da Anuga. Realmente, a gente está hoje com aproximadamente 300 metros quadrados de chineses. E a gente sabe o que a China significa hoje, a grande potência mundial, que é o mercado brasileiro, é totalmente aberto já para o mercado chinês. Então, se você vai hoje em um supermercado, você sempre encontra ali, principalmente, pessoal de chás, pessoal de noodles, de sweets and snacks também. Então, é algo que o brasileiro gosta e os produtos chineses já estão bastante assim, caiu no gosto do brasileiro. Então, por isso, eu acho que também essa participação aumenta cada edição da China aqui na feira. A Anuga Select Brasil 2024 se consolida não só como a mais importante mostra do setor de alimentos e bebidas, mas também como uma celebração inigualável da gastronomia global. A Anuga Select Brasil 2024 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 A Anuga Select Brasil 2024